Essa é mais uma parolha do Oxi que viagem Se você conhece alguém que já pegou roupa emprestada Já vai deixando o like Que roupa é essa que tá no seu corpo? Você não acha feio usar coisa dos outros Tu não tá certo porque essa é minha Compre esse pano pra dar rolé com as novinhas Não tem vergonha na cara Tira e vai entregar Essa zorra é minha Quero ver quem vai pegar O dono tá ali Se eu mando é bom me sair daqui Dá no pé Esse ladrão da desgrama Pega tudo que ele quer Vou te pegar seu sacana E vou mostrar como é que é Desça logo daí Só se eu quiser se você vinha aqui Te dou uma carajé Só se for a de um quilo da barraca de Zezé Tu devolva né, desgrama E eu tava é de miguel Se você gostou dessa paródia Já vai deixando o like E eu vou dar coração a todo mundo que comentar Hashtag amigo serrão E siga o Oxi que viagem no Instagram Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti